Por que adianta ter um pai que abandona a gente? Não, teu pai não te abandonou, eu já te falei. Ele não sabia que você existia. Tá, mas depois ele ficou sabendo e continuou mentindo, fingindo que era meu tio. Depois ainda foi embora com aquela mulher chata lá. Mas ele não tá com a Bárbara porque gosta dela, não. Eu já te falei também, ele quer vingar a morte do seu avô. Mãe, será que pra ele vingança é mais importante do que ele ficar com o filho dele? Garanto que meu avó Afonso não ia querer que ele largasse a gente pra ir lá ficar com aquela bandida. Filho, olha só. A Bárbara e o Tônio roubaram todo o dinheiro do seu avô. O dinheiro que ele levou uma vida inteirinha pra ganhar. O dinheiro que ele queria que ficasse com você e com o Otávio. O seu pai tá querendo é recuperar tudo isso. Tudo que ele tá fazendo é pelo seu bem. Mas agora, né mãe? Porque antes ele ficava mentindo pra mim. Mentindo, fingindo que não era o meu pai. Até mesmo antes do meu avô Afonso morrer, meu avô Afonso ainda tava vivo. Falava pra ele e do meu pai. Contava histórias que eu sabia de quando ele era criança. Ele ficava mentindo pra mim, mãe. Eu fiz papel de bobo. Não, você não fez papel de bobo, não. Garanto que seu pai nunca achou que você era bobo. Deve ter sido muito difícil pra ele ficar ouvindo essas histórias e ter que ficar fingindo que não era ele. É engraçado, né? Você disse que não gosta dele. Você vive defendendo ele. Eu vou dormir. Não quero falar nesse assunto, não. Boa noite. Olha só que carro bonito que você deu pro seu garotão, hein? O problema é que ele não vai poder aproveitar, né cara? Olha aqui. Se o problema é dinheiro, eu assino os papéis que você quiser. Eu faço toda a minha conta com esse problema. Não é dinheiro não. É isso que você vai fazer de qualquer jeito. Tá aqui. Me ouve. Agora é outro. Vai aqui no carro! Vai, vambora! Vai, vambora! Entra aí, garotão! Entra aí! Entra aí! É, aqui! Vai, encosta! Eu já disse que eu devolvo o seu dinheiro. Chega dessa palhaçada! Para! Eu quero que pare! Para! Desce todo mundo! Desce! Sai! Que pena, né coração? Eu não podia estar tão bem, tão feliz de ir juntos. Mais uma vez, você põe tudo a perder por causa desse cara, né? Quando é que você vai perceber que tem o poder do seu garoto? Essa mulher vem de mim. E sem mim você não é nada! É uma mulher neurótica inútil! Escuta o que ela disse. Se o seu problema é dinheiro, a gente te dá. E você foge do país. A gente te ajuda. Cala-se a sua boca! Você não está em condições de ajudar ninguém. Daqui a pouco você não vai precisar se preocupar com mais nada na sua vida, cara. Nem com ela, nem com dinheiro, nem com nada! Toine! Toine me mata! Tá bom, pode me matar, mas deixa o Apolo em paz. Que cena mais déjà-vu, hein coração? Só que agora eu não tenho mais nada a perder como eu tinha antes. Por isso, pensa bem antes de falar isso! Eu te coloquei na cadeia, eu te traí, fui eu! Só que quem vai pagar por isso é ele. Eu tive a honra de matar o pai e agora eu vou matar o filho. Eu vou ter o prazer de fazer isso na sua frente! Não, não! Vendo você eu não podendo fazer nada pra ajudar! Para com isso, Toine! Para com isso! Me escuta, Toine! Para com isso!